Nada como entrar em um banho quente e relaxante depois de um longo dia. Você pode adicionar um pouco de espuma e passar uma hora ou mais dentro da banheira. Agora que tal ficar 167 horas a mais? O que aconteceria com a sua pele? Quão enrugado seu corpo ficaria? E quanto tempo é tempo demais para um banho? Este é e se. E isso é o que aconteceria se você não saísse da banheira por uma semana. Enquanto você relaxa na água, as suas mãos e os seus pés começam a ficar enrugados, em comparação com o resto do corpo. Antes achávamos que a pele absorvia água e era isso que fazia ela enrugar. Mas pesquisas mostraram que a vasoconstrição, um estreitamento dos vasos sanguíneos dos dedos, das mãos e dos pés, é a verdadeira causa. Demora cerca de 5 minutos para a pele começar a enrugar. Mas quão mais intensas essas rugas se tornariam se você ficasse na água por uma semana? Elas poderiam se tornar perigosas? Ok, antes de chegarmos aos cenários assustadores, você pode descansar um pouco. Divirta-se. Afinal, este é um banho. E isso é o que importa. Nas primeiras horas, você pode trazer seu patinho de borracha e brincar nessa bela água morna. Sim, você vai notar rugas começando a se formar, mas não há nada com o que se preocupar. Ainda. Embora possam parecer um pouco estranhas e nojentas, na verdade, as rugas podem ser úteis. De acordo com alguns estudos, de 2011 a 2013, as rugas podem, na verdade, nos dar uma melhor aderência na água. Portanto, se por acaso você perder o sabonete na banheira, as rugas podem te ajudar a resgatá-lo. Ok, agora está chegando ao final das primeiras 24 horas de sua experiência de 168 horas e você está ficando um pouco entediado. Seu patinho de borracha já murchou, seu laptop está sem bateria e você começou a sentir um pouco de dor. Você vai notar bolhas se formando em sua pele. São conhecidas como vesículas. Nesse caso, elas são causadas pela água na banheira que fica presa entre as camadas externa e intermediária da pele. Elas continuarão a se formar à medida em que você passar mais tempo no banho criando uma pele cheia de bolhas ao longo de todo o seu corpo. E quando isso acontece, você começa a ficar com fome. Bem, é improvável que você tenha acesso a algum delivery enquanto estiver no banho. Então, sua melhor aposta para se alimentar seria com um tubo cheio de nutrientes que você precisa. Mas aí a gente sabe o que vem depois. Inevitavelmente, chegaria a hora de ir ao banheiro. Ou você teria que fazer suas necessidades na banheira, o que causaria uma série de consequências nojentas que ninguém quer saber. Ou você poderia ter outro tubo para eliminar seus resíduos. Então, sim, vamos com a segunda alternativa. Mas enquanto você pensava em maneiras malucas de lidar com as funções corporais, acabou esquecendo as bolhas que se formam na sua pele. Com o passar do tempo, elas apodreceram e cresceram. Isso vai continuar a acontecer por mais alguns dias nessa maratona do banho e em seguida elas vão começar a estourar. Ok, agora sua pele vai começar a descascar. E se você não conseguiu evacuar, você estará em uma piscina cheia de matéria fecal e com feridas abertas por todo o corpo. Sim, esta é uma forma perfeita de obter infecções por toda a pele. Que bom que você perguntou. Como se tudo isso não bastasse, depois de alguns dias no banho, você começará a desenvolver feridas de banho. São semelhantes às escaras que acontecem quando você fica deitado na cama por muito tempo. Como não há muito espaço para se movimentar no banho, isso também pode rasgar as novas bolhas na pele, o que criaria ainda mais feridas. Como você está preso neste banho, provavelmente sentindo uma dor horrível, em algum momento vai perceber que essas feridas tiram o seu foco de outra coisa que está acontecendo. A água está ficando cada vez mais fria. Se você não adicionou mais água quente ou não tem como manter a temperatura amena, seu banho pode ser literalmente uma fria. Se a temperatura da água cair para entre 21 e 26 graus Celsius, passar apenas algumas horas na banheira pode fazer você desmaiar. Felizmente, isso não vai te matar, pois as temperaturas simplesmente não são baixas o suficiente. Mas se for mais baixo que isso, você pode acabar morto. Parece que, a não ser que você seja fortemente monitorado com nutrição adequada, esteja em água potável constantemente e ache uma maneira de ir ao banheiro, isso vai acabar muito mal. Agora, mesmo se você tiver conseguido escapar de tudo isso, você sairia uma pessoa muito diferente. Quero dizer, com a sua pele literalmente rasgada ao longo de todo o corpo e provavelmente infectada, seria pouco provável que você sobrevivesse ao que viria logo depois de sair do banho. Você teria uma chance melhor de sobrevivência se caísse em uma piscina de barras de resíduo de combustível nuclear. Estou falando sério, mas vamos deixar essa história para outro ESEE. Gostou desse vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de ESEE. Todas as semanas!